Olá amigos do Youtube, tudo bem? Tranquilo? Dá uma olhadinha aí no nosso sistema de criação de peixe em caixa d'água Pessoal, é o seguinte, vocês veem aí, ó, tá a nossa água aí clarinha Vocês estão vendo aí nossos alivinos aí no fundo da caixa Tô vendo aí os tijolos, olha que bonitos eles estão aí Também estão vendo aí a oxigenação aí, pessoal, no meio da minha caixa Mas o que eu quero dizer pra vocês hoje, pessoal, é o seguinte, olha Pra nós conseguirmos manter esses alivinos sadios, tá? E uma oxigenação boa, como vocês estão vendo aqui, tá certo? E uma água clarinha, aí existe todo um processo, né? Que precisa ser seguido E nós, então, vamos estar mostrando pra vocês, então O que deve ser feito, tá? Qual é o sistema que dá certo, né? Quais são os elementos que nós usamos aí nos decantadores Nos filtros que dão certo Que faz com que esta água fique clarinha E também esses peixes aqui, ó, sadios, tá? Excelentes, tá? Para a sua visualização, né? É bom quando você vê que sua criação tá crescendo E estão todos bem, né? Então, pessoal, é o seguinte Vamos aqui, então, para o nosso sistema Aqui, pessoal, é o seguinte Eu tenho aqui, então, esses três baldes aqui Estão vendo aqui os três baldes, tranquilo? Beleza? Esse aqui, esse primeiro, ele é um decantador Esses outros dois, pessoal, eles são filtros, tá certo? Então, hoje, tá? Hoje, eu vou estar liberando para vocês, tá? A montagem todinha desses decantadores E dos filtros em 3D, tá certo? Não estou dizendo que você vai fazer igual Mas os elementos que estão dentro deles São essenciais em qualquer tipo de Criação de peixe em caixa d'água Seja para você fazer aí um samp Seja para você fazer uma cama de cultiva Seja para você fazer filtros Tá? É importante você saber, tá? Os elementos que são essenciais, tá? Para poder dar aquele resultado Que vocês viram ali agora há pouco Tá? Dos peixes E também, pessoal, o seguinte Nós vamos estar explicando por que Que eles estão aí dentro E qual a função de cada elemento Dentro do filtro E também no decantador Tá bom? Vou deixar para vocês aí Minha vinheta Para você poder aí Se inscrever Tocar o sininho Para receber novos vídeos E também deixar o seu like Em seguida, tá? A montagem completa Desse sistema aqui Em 3D Não esqueçam Isso aí É o que nós temos no curso Lá de criação de peixe em caixa d'água Se você quiser aí Informações completas Sobre criação de peixes E deixem os cursos aí No comentário Um grande abraço Então vamos lá, pessoal Que que vai no primeiro decantador? O primeiro decantador Na sua parte inferior Nós vamos colocar nele 5 metros de canduíte Tá? Canduíte de 1 polegada Por que que é importante Esses canduíte? Esses canduíte São muito importantes Porque nas fissuras deles Serão formados Bactérias Bactérias biológicas E essas bactérias Elas vão se alimentar De amônia Que são os dejetos dos peixes Tá? Eles vão transformar em nitrito Depois em nitrato Que é benéfico para os peixes Então existe ciclo biológico Que nós sempre orientamos Fazer aí Os 30 primeiros dias Deixar o sistema funcionando Tá? Por 30 dias Para que aconteça o seguinte Para que seja formado O ciclo biológico Então vamos lá 5 metros Tá? De canduíte De 1 polegada Acima deles Nós vamos colocar Uma camada De tijolos Tá certo? 4 tijolos Cabem Na primeira Acima Dos canduíte E acima Desses 4 tijolos Nós vamos colocar Mais 4 tijolos Ou seja Ao todo Do primeiro filtro Nós vamos então Colocar 8 tijolos Mas para que Servem os tijolos Dentro do sistema Os outros Os tijolos Eles vão ajudar A controlar O pH Da água Tá? Então Eu descobri Juntamente com outros Colegas nossos Da minha YouTube Que realmente Os tijolos São eficientes Para controle Do pH Existe um detalhe Muito importante Ao você montar O seu sistema Tá? Dá uma olhadinha Agora Como que ele vai ficar Então no meio Tá? Você tem que montar De tal maneira Os tijolos Que o meio Fique livre Por que que o meio Tem que ficar livre? Porque nele Você vai inserir Um cano Tá? Até próximo Da franja Pelo menos 10 centímetros Acima da franja Olha o cano Que vai aí Tá certo? Porque a água Ela vai ser jogada No fundo Quando a água Sobe Ela vem borbulhando Porque no cano Horizontal Que sai da bomba Você tá olhando Um buraquinho no cano Nesse cano Eu suspiro Por aí Vai entrar A ar Tá? Que vai se misturar Com a água E quando a água É soltada No fundo Ela borbulha Tá? E ao mesmo tempo A sujeira Mais grossa Ela já fica No fundo Tá? E a sujeira Mais leve Ela vem Para a superfície Tá bom? Então temos aí O cano Do primeiro Decantador E temos Oito tijolos Que deverão Ser montados Nessa maneira Como você está vendo É... Você deve Ter já assistido O vídeo Sobre a montagem Da bomba Mas olha Se você não assistiu Procure assistir Tá? Que os links Vão estar No comentário Então Deste vídeo Tá bom? Então a água Ela vai passar Do primeiro decantador Para o segundo Decantador Ok amigos Vamos então Para o segundo Decantador O que nós vamos Encontrar dentro dele? Vamos começar Pelo fundo Né? Aqui no fundo Pessoal Nós vamos Colocar Cinco metros De canduíte Tá? De uma polegada Veja vocês aí Direitinho Esses cinco metros Isso aí Vai ficar Rodeando a franja Tá? Vai ficar Comprido Tá? Eu rodeio a franja Como você está vendo aí Tá certo? E após Esses canduíte De uma polegada De cinco metros Tá? Se você precisar E por mais um pouquinho Tudo bem Nós colocamos Dois pedaços De madeira Tá certo? Como vocês estão vendo aí Porque nós vamos Colocar aí Nesse Nesse balde Nesse decantador Nós vamos trabalhar Com o carvão Tá? Carvão De churrasco Tá? É o carvão Que você conhece Tá bom? É Vai comprar Exatamente aí É um saco de carvão Tá bom? Para colocar aí No No nosso Decantador Então você vai colocar O canduíte Uma madeirinha Para poder Colocar o saco De carvão Por que a madeirinha É importante? Para que O saco de carvão Não venha Fechar a franja Tá? Que aqui Não venha Não venha Tampar Veja vocês aqui Tá bom? Para que o saco Não corra risco De tampar a franja E a água Não passe Tá bom? Então vamos Continuando É Um saco De Carvão Vegetal Tá? Carvão de churrasco Você pode envolvê-lo Neste Saco de batata Tá? E colocar dentro Do decantador Acima dele Nós vamos colocar Uma manta acrílica Para ajudar na filtração Você pode colocar Aí A manta acrílica Você pode colocar Espuma de colchão Também funciona muito bem Ou pode colocar Aí Seis sacos de batata Enroladinho Também esticadinho Que também dá certo E acima Deste Desta manta acrílica Você vai colocar Mais um saco De carvão vegetal Aí a quantidade dele Tá? Você tem que manter O nível Da caixa Tá certo? Nível da caixa Um pouco mais baixo Tá? Para que Não aconteça aí De ficar Tampando A entrada da água Dentro do decantador Tá bom? Então não pode Tampar a entrada da água Dentro do decantador E você percebeu Que em ambos os lados Desse decantador Tem dois canos Tá? Tem dois canos De 40 E no final dele Você percebe É... Dois Joelhos também De 40 Qual é a utilidade Desses canos aí? Qual é a utilidade? Pessoal É o seguinte Vamos supor Que é... Os sedimentos Dos peixes Tá? O filtro Tá todo sujo E a água Não consegue Passar Por causa Da sujeira Que tem no filtro Então o que Por onde vai passar a água? Então a água Vai passar pelos canos Tá bom? Isso aí É uma proteção Evita qualquer risco De transbordar Os baldes Tá? Evita de forçar Demais a bomba Por estar Enfechado Dos poros Dos filtros Tá? Das mantas acrílicas Então é necessário Colocar em cada lado Do balde Um cano A altura desse cano É até a parte baixa Da franja Tá bom? Você vai colocar A altura do cano Até a parte baixa Da franja Que é o lugar certo A altura certa De ele ficar Tá certo? Então muito bem Montamos aí então O nosso Segundo decantador Vamos para o terceiro Decantador Tá bom? O terceiro decantador Pessoal É o mesmo processo Né? Nós temos aí Cinco metros De canduíte Tá? De uma polegada Aí Se quiser pôr um pouquinho Mais Tudo bem Acima desse canduíte Você pode colocar Quatro tijolos Tá? O mesmo processo Deixando a parte Do meio livre Tá? Isso é importante E agora Você pode utilizar Duas camadas De manta acrílica Tá? Um dos principais Objetivos Desse decantador É filtrar As sujeiras Que ainda Resistiram Permanecer Tá? Depois de todos Os processos Anteriores Então você faz Duas camadas Aí de filtração E acima Dessa camada Você vai Colocar Então Um É Uma lata De 18 litros De pedra Tá bom? Mas Se tiver que colocar Um pouco menos Tudo bem Que ele fique Na altura Do balde Tá? É Observando sempre Que ele não deve Tampar a saída Da água Por esta franja Que você está vendo Aí Tá bom? E não esquecendo Que nesse terceiro Decantador Precisa colocar Também os dois Canos Tá bom? Os canos Que estavam No primeiro Decantador No segundo Decantador Eles também Precisam Estar presente No terceiro Decantador Porque Se acontecer Mesma coisa Dos filtros Ficarem Saturados A água Vai continuar Passando Aí Pelos canos Também Então Tá ok Pessoal Aí Montamos Todos os Três filtros Com os elementos Que vocês estão vendo Aí Que são essenciais Para eles Tá certo? E Aí Mostra pra vocês Da maneira integral Tá? A sujeira Fica na parte Debaixo Aí Você vai Abrindo Esse registro A sujeira Vai embora Ou quando Você quiser Lavar Também Esse filtro Tá? Pode lavar Uma vez Por semana Pode usar Água De torneira Porque eu já fiz Isso Não deu Nenhum problema Tá bom? Mas você Lava Sem precisar Desmontar Os decantadores Você não deve Desmontar Os decantadores Para não Prejudicar O ciclo Biológico Tá? A biologia Que já tem Dentro dele E aí Obrigado.